A preparação do Loyola vai além do acadêmico, ela vai através de diferentes vertentes como voluntariados que eu participei e desde 2011, que foi o ano que eu entrei aqui, eu me sinto, eu senti que fui formado de tal forma aqui dentro do Loyola que eu já fiz parte de tantas coisas e tantas coisas que hoje em dia me compõem como uma pessoa e me compõem como às vezes um aluno e um cidadão capaz de estudar e vivenciar tudo o que eu estou vivenciando agora numa universidade federal. Então, todo o resultado que eu estou tendo agora eu sinto que foi por causa praticamente e unicamente do Loyola no modo acadêmico e no modo de formação no geral, a tal ponto que eu não senti necessidade de ir atrás de aulas exteriores ao ambiente aqui escolar e dessa forma eu sinto que academicamente o Loyola me preparou esses anos inteiros e mais do que isso, o grande diferencial para mim agora que já passei na UFMG é dentro do curso eu conseguir ver que como cidadão o Loyola me preparou muito bem e eu sinto que todas as esferas que eu participei, seja de voluntariados, seja de tribunais internacionais que eu participei junto de alguns colegas meus ou até de simulações da ONU que acontecem aqui todos me ajudaram a formar mais do que um ambiente da sala de aula um ambiente que circunda isso tudo e que me forma em outras partes e que acenderam minhas paixões que me deram a vontade que eu tenho agora de cursar o curso em específico que eu estou cursando e por último, eu não poderia deixar de comentar da coisa que eu acho que me marcou mais aqui dentro do Loyola que foi justamente fazer parte do Grêmio Estudantil eu sinto também que eu agora faço parte da história do Loyola eu faço parte de como ele é agora, de como o Grêmio, uma representação tão importante estudantil é agora então, além de me dar a formação, eu consegui, na minha opinião, retribuir para o Loyola esse esforço que eles deram a mim dando a eles uma gestão que eu achei que foi ótima com as minhas colegas, com a Laura e com a Lívia da liderança e com tantos outros que fizeram parte do Grêmio então, essa participação, essa presença lá me completaram de uma forma que eu, até hoje, sinto falta estudando na UFMG então, voltar aqui para o Loyola também e falar sobre minha trajetória é muito bom e, até hoje, sinto falta estudando na UFMG